E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa porque, olha lá, olha lá moleque, olha lá. Nós vai dar um rolê hoje de caminhonete, só que galera, hoje o vídeo vai ser o seguinte. Hoje é um daily vlog, eu tenho que fazer várias coisas hoje, então eu resolvi tirar meu dia pra filmar pra vocês. Então mano, se você gosta de vlog, não esquece, já vamos deixar o like nesse vídeo, beleza? E bom, vamos nessa, porque eu tenho que ir lá no centro agora, eu tenho que ir no banco, depois eu tenho que ir no shopping. Mano, eu tenho que fazer um monte de coisa, então vamos nessa que hoje o vídeo vai ser top moleque, partiu! Caramba, eu tô esquecendo a câmera aqui, mano, tem que buscar a câmera, vamos, 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 agora vai. Ai meu Deus do céu, tá quente hein galera, tá muito sol e o negócio hoje tá quente demais, muito quente. Ó, a gente tá sujo de terra a caminhonete, galera. Eu fiz o vídeo que eu prometi pra vocês lá dando os cavalinhos de pau, não sei se o sol aqui tá muito forte. Bom, vamos nessa. O ar aqui tá no último. Bom, então vamos nessa, vamos começar aqui mais um dia agora com vocês, beleza? Partiu! Mano, Londrina é tenso, olha o jeito que é o trânsito, é cheio de sinaleiro. E mano, eu tava reparando aqui, olha a altura que a gente fica em cima da caminhonete perto dos outros carros. Olha ali, nós tá em cima de todo mundo. Meu Deus! Negócio aqui é bruto galera, que se acelera o negócio sai cantando pneu, mano, é muito forte. Agora eu já tô chegando no meu lugar de destino e já volto. Já fui e já voltei. E galera, agora mano, eu vou ter que fazer um negócio de emergência. Por quê? Cês viram que no vídeo anterior o farol da XJ6 quebrou. Pra quem não assistiu esse vídeo do farol da XJ6 que quebrou, aconteceu o quê? Ele tava vibrando muito e o suporte que segura o painel e o farol caiu, mano. Caiu, quebrou assim. E do nada o farol saiu, mano. E eu tinha que segurar na mão assim. Eu falei, oxe, mano, tá saindo fora esse negócio. Quebrou assim, bem na travinha, sabe? Tipo assim, ele tem uma travinha que segura o painel e parafusa ali e deixa preso. E essa travinha quebrou essa travinha. Essa travinha deu totalmente ruim. Então agora eu tenho que ir lá na Yamaha pra pegar e pedir uma nova. Vamos ver se vai ter já a pronta entrega. Tomara que tenha pra gente já pegar e fazer a troca disso. Porque senão a gente vai ficar sem XJ. Bom, cheguei aqui na Yamaha. Vamos ver se tem a peça, né, mano? Eu preciso dessa peça urgente. Bom, galera, consegui a peça pra XJ. Não foi nem lá na Yamaha. Nossa, mano, esse negócio aqui tá roncando, hein, ó? Uhul! Não foi nem na Yamaha, mano. Na Yamaha ia ter que encomendar. E, mano, tive que ir lá na oficina. Daí o Thiago tinha a peça, mano. O Thiago é uma benção, galera. É uma benção de Deus. Então, amanhã eu vou pegar a XJ. Eu acho que vou ter que colocá-la em cima da caminhonete pra levar. Lá na oficina pra gente pegar e trocar o suporte do painel. Porque vocês viram o jeito que tá o negócio. Tá pendurado pelos fios o farol e o painel da XJ. Mano, tá muito zoado. Bom, agora já que a gente resolveu esse assunto da XJ, vamos pra outro canto. Porque a gente não pode parar, não é mesmo? Nossa, ele vai te matar. Ele vai ficar muito bravo, galera. Eu peguei e vim aqui na casa do Edu. Só que o Edu não tá aqui. O Edu tá viajando. Meu Deus, e esse sol? E, mano, invadir a casa do Edu Koffer. Meu ajudante, Michael Lawrence. E essa caminhonete aí, Mike? Então... Você comprou? Eu peguei no lugar do Audi. Ah, achei que você tinha comprado. Não, alugado. Nossa, ela é bonita, hein? Da hora, grande dona. Você vai deixar ela dar uma pilotada depois? Você sabe andar? Ah, o Maumena é automático? Não. Ah, então eu não sei. E essa aí é da hora, hein, mano? O bagulho puxa pra caramba, mano. Mas ela não é automático mesmo? Ela é manual? É manual? Ah, então eu não sei, mano. Você não manja? Não. Tô louco. Mais ou menos. Eu não sei direito. Você já dirigiu o carro? Já, normal. Já é automático. Mas manual, eu não sei a hora de trocar a marcha, entendeu? Hum, daí você se perde na embreagem. É, então eu não dominei ainda essa parte. Se eu tivesse manjando, eu deixasse dar um rolê, pô. Mas pode me ensinar, né? O problema é se você bater, né? Não, mas a gente vai num lugar tranquilo, entendeu? Aí você, ó, me ensina aqui, ó. Rapidão, entendeu? Esse negócio de ensinar é um negócio cabuloso. Por quê? Porque eu sou medroso pra caramba de andar com outra pessoa dirigindo. E ainda mais essa caminhonete. Galera, a franquia dessa caminhonete, se caso eu bater, eu tenho que pagar 7 mil reais pra locadora. 7 mil reais a franquia. É carinho. Vamos ver. Ô, louco. É grande, né, Maicon? É grande o negócio, mano. Hã? É muito grande, velho. Eu imagino pra, tipo, você estacionar isso daqui, velho. Pra estacionar é muito difícil. Deve ser, porque, mano, tem aquele negócio lá atrás ainda, né? Uhum. Assim, tem embreagem, mas não tem nem noção direito se esse carro... E cada carro é um carro, né, com embreagem, não é, Maicon? Como assim? Tipo assim, ó, cada um tem um jeito da embreagem, não é? Ah, depende da regulagem da embreagem. Tem embreagem que fica mais alta e tem embreagem que fica mais baixa. É, então... As mais baixas é tipo assim, você aperta até o final, você solta um pouquinho, o carro já pula. E as que tá regulada mais alta, você solta, o carro demora pra sair. E a embreagem tá lá em cima, sabe? Porque a embreagem tem um ponto. E esse ponto é o que libera o motor pra arrancar. Já não vai dar uma volta. O painelzinho demorou, então. Aham. O que você tava fazendo? Eu? Tava esperando você ouvindo música. Vamos dar um pulo naquele lago, Maicon? Tá louco? Não pode, filho. Não pode entrar ali, não? Não, você é louco. Por quê? Tem uma piscina aqui, mano. Tem piscina? É mesmo, né? Então... Você quer entrar no lago, tem piscina, mano. Tá muito quente em Londrina. Ô, louco, mano. Esse espelho aqui ferrou, hein? Tem só o daqui e só o dali. Nossa, o Maicon ali, gente. Mentira, ele tá aqui, ó. Aí, Edu. Invadimos sua casa, Edu. Ô, Maicon. Oi. Você tá dando com uma boa dona de casa, né? Por quê? Eu não faço nada, mano. Olha o jeito que tá organizado aqui. Mas sabe por que a única coisa que eu sujo aqui é prato, velho? Comendo. Só isso. Olha isso aqui, galera. Eu não sujo nada, velho. Muitos dos caras viajar, vocês tinham que ver o jeito que tava. Não, não é. É que tem uma diferença, entendeu? Eu, quando eu como, Maicon, eu coloco o meu prato aqui e jogo lixo no lixo. Os caras, é diferente. Eles comem e jogam. Eles não colocam o prato dele na pilha. Eles colocam o prato dele aqui, ali, ali, ali. O lixo deles não vai no lixo. O lixo vai no chão, em cima das mesas. Entendeu? Então, você tira esse dinossauro, Maicon. Comprei ele. Não, tá louco? Vai estourar o... Uhul! Eita, tem! Mano, não é de fazer isso. Você que eu tiro o dinossauro Rex? É, eu tiro o dinossauro Rex. Oi, Rex. Rex, tudo bem? Você tá bravo, Rex? Gostei do Rex, meu irmão, Maicon. Louco, né, mano? Pô, Rex, você é mó gentil do outro. O que você acha de colocar ele na caçamba da caminhonete? Toca aqui, Rex. É, moleque. Mano, tá tão calor que a água nem tá gelada. Vamos entrar? Hum, será? Depois que nós voltamos, nós entramos. Mas eu vim aqui por outro motivo, você sabe, né? Qual? Eu tenho que ir lá no shopping, eu tenho que comprar um carregador daqueles power banks. Tem que saber, galera, pra eu poder carregar a bateria da câmera e do meu celular quando eu estiver fora de casa. E também que o aniversário da minha mãe tá chegando. Então, eu tenho que comprar um presentinho pra ela. Já faz uns par de dias que essa Porsche não dá uma partida. Ó a chave do bagulho, mano. Se liga. Tem formado no carrinho. Olha o que você viu. É, então? Nossa, e mesmo? Reformado a Porsche. Nossa, eu vou comprar uma Porsche só pra brincar de carrinho com a chave. O que você acha? Ah, de boa, se pagasse 600 mil reais num carro pra brincar de carrinho com a chave. Vamos dar uma partida naquele carro pra vocês escutarem o ronco e pro motor dele dar uma circulada, né? Nossa. Vocês percebeu que o banco deu uma mexida? O banco ele dá uma ajustada só pro cara entrar. Se liga a hora que eu sentar. Olha o volante ajustando sozinho. Olha lá, olha o banco voltando sozinho. Que louco! Nossa. Vamos deixá-la ligada um pouquinho pra dar aquela esquentada no motor, né, galera? Olha o ronco desse carro. Meu Deus. Eita, amiga! Olha o jeito que o ronco dela já deu uma baixada. O motor dela tava parado. Vou dar uma aceleradinha ali bem de leve. Não pode acelerar muito forte. E acelerar muito forte com o motor muito tempo parado é perigoso dar um pau e o pistão voar pelo capu, né, mano? Se liga no ronco desse carro, mano. Vou dar uma aceleradinha de leve, de leve. Mano, dá uma vontade de pegar e sair com o negócio doido. Mas o Edu não tá aqui, é melhor a gente não mexer com isso, né, galera? Ó, eu acho que, mano, só a luz de freio dessa aqui deve custar uns 10 conto. Pesquisa aí e comenta aqui abaixo. Luz de freio Porsche Panamera. Pra gente ver o preço, mano. Não deve ser barato, não. Bom, vamos deixar ligado mais um pouquinho ali e agora eu e o Maicola vai lá no shopping que a gente tem que fazer o que eu tinha falado. Chegamos aqui no shopping e agora eu quero ver aonde que a gente vai achar a tal da Power Bank, mano. Ih, eu também tô com fome pra caramba, mano. Não é só você não, mas... Nossa senhora, eu tô com muita fome. Então vamos ver se a gente acha essa Power Bank aqui e pra comer alguma coisa eu tenho que comprar um presente pra minha mãe também. Aqui, achei. É uma dessa aqui mesmo que eu preciso. No caso, eu vou pegar essa preta aqui porque a branca encarde muito. Agora eu preciso ir atrás de um presente pra minha mãe. Vamos ver o que a gente acha por aqui. Pronto, comprei o presente da minha mãe e vou deixar vocês na expectativa. Eu vou dar o presente pra ela e vou postar lá na história do Instagram a reação dela. Então me segue lá no Instagram que é Mike Moraes, beleza? Segue lá no Instagram pra você ver a reação da minha mãe ao ganhar o presentinho dela, mano. Ela vai ficar muito feliz. Tomara! Então, já comprei um Power Bank, já comprei um presente pra minha mãe. Agora vamos comer um dogão, né, mano? Que eu tô com fome pra caramba. Bom, galera. Consegui fazer tudo que eu precisava lá no shopping. Já tô aqui na casa do Edu e o Maicon. Vai ficar por aqui porque ele que tá ficando aqui enquanto os meninos tão viajando. Ele que tá cuidando da casa. O Maicon agora é o homem da casa. É, mano. Pra você ver, o tempo, as coisas mudam. O bagulho é louco, mano. Louco, louco, louco. E bom, se você gostou do vídeo, não esquece. Deixa o like, beleza? Quem quiser uma camiseta ou uma blusa do canal, você encontra no primeiro link da descrição. Vai lá e garante a sua. Bom, vamos ensinando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu! Fui! Fui! Legendas por TIAGO ANDERSON